Cara, não é querer julgar você, mas se você tá aqui e você nunca, nem sequer assistiu Gumball, você, tu tens que assistir, simplesmente, se você tá aqui, bom, permaneça de alguma forma, mas assista, é o melhor pra mim da cara. Começa em meados de 2008 com um grande animador cheio de personagens rejeitados, disposto a criar o seu próprio universo com eles, hein? Não brinca com os homens rejeitados, não brinca com as pessoas que são rejeitadas, tendem a ultrapassar a dificuldade e a evoluir, meu bem, acredita em mim. Então, em 2011, depois de muito esforço e com a ajuda de muita gente, ele consegue o seu maravilhoso lapso temporal, um Big Ben criativo de onde nasceu o incrível Mundo de Gumball. E nós fomos presenteados em poder ter o vislumbre desse universo através de uma tela em nossas casas. Meu, muito obrigado. Sim, isso é o início da nossa história e até o final vocês entenderão o porquê. E, encarecidamente, eu gostaria de pedir o seu like, que isso ajuda muito o canal. Ah, deixa comigo o papai. Eu já tô ajudando de alguma forma. É o outro, né? Gumball. Por ajudar o canal, e agora sem mais enrolação, sejam todos muito bem-vindos à história completa do Mundo de Gumball. Essa é a música de uma nova versão, mas não tá bom. E nesse universo extremamente colorido, louco, cheio de seres, existem muitos e muitos personagens, e alguns deles são muito antigos. Como a senhorita Lucy Simeon, que a sua idade é inimaginável. Tem também a Tina, que... Incontável também. Sério, é incontável. Vem da Era dos Dinossauros, o diretor Brown, que dirige a escola há pelo menos 20 anos. Mas os primeiros personagens que realmente tem uma história importante pra gente, são os pais do Gumball. E como ele se conheceu. Ricardo era filho de Joana Watterson, uma coelha rosa fofinha, e Frank Watterson. Um rato cinzento de caráter duvidoso. E seu pai é... Ladrão. Era simplesmente terrível. Pra ter noção, quando era aniversário do Ricardo, ele não dava presente pra ele, mas sim vendia o presente pro seu filho. Até que então, um dia ele disse que iria comprar leite e nunca mais voltou. Ele havia abandonado a sua família, mas Ricardo sempre manteve a esperança de que um dia ele iria voltar com leite. Ele morreu sozinho desde muito pequeno. Ela era muito atenciosa. E esse era o seu problema. Ela era tão super protetora que não deixava ele fazer nada com o mínimo risco de perigo. E isso fez ele desenvolver o medo pela própria vida. Fazer qualquer coisa pareceria atento. Meu Deus. Bom. Tem que ter limite a certo tipo de coisa. Quanto mais você sufoca alguém com proteção, né? Uma coisa que eu e você sabemos que é impossível manter alguém protegido. Sei lá. Desenvolve certos tipos de características que ninguém merece. Aterrorizante. Então a única coisa segura que não deixava ele em pânico era ficar sentado comendo sem pensar em nada. E isso basicamente fez seu cérebro parar de funcionar direito. Sério, ele ficou muito dodói. A sua percepção da realidade foi alterada completamente. Quando ele tinha 12 anos, ele pediu um desejo a um osso de frango e isso não se concretizou. Assim ele percebeu que a magia não era real e isso o traumatizou imensamente por muitos anos. Sim, ele era um tonto, mas ele era um tonto de bom coração. E isso seria percebido por alguém muito importante quando ele estivesse na escola. Nicole Watterson é filha de Daniel e Marice Nicole. Mais de gente. Ei, mas é uma composição bem estranha. Cão e gato. Hum. E curte. Dois gatos extremamente exigentes. Não, é gato. Eu pensei que fosse cão. Pensei imensa desculpa a dona Nicole. Não me passo uma surra. Que acreditavam que o sucesso da sua filha era mais importante do que o amor e a compaixão que eles deveriam dar a ela. Pra ter noção, quando a Nicole nasceu, ela já foi vestida com um terninho formal. Que é muito fofinha, mas também muito problemático. É. As expectativas deles eram tão ridiculamente altas, que desde muito pequena, ela já tinha uma agenda tão lotada que fazia milhares de coisas ao mesmo tempo. E além de toda essa pressão imposta pelos seus pais, ela ainda sofria bullying pela senhorita Simeon. Que menosprezava e caçoava de todas as suas atitudes. O estresse era sufocante. E o resultado disso foi que ela cresceu com enormes problemas de autoestima e de controle da sua raiva. E uma das coisas que ela fazia e provavelmente ajudava nessa parte... Provavelmente eu não vou parar muito nesse vídeo porque... Ah, eu conheço e assisto Gumball já há muito tempo. Então, peço imensa desculpa se eu não reagir da melhor forma nesse vídeo, ok? Era aulas de Karate. Ela junto com Yuki e Yoshida eram grandes amigas e também grandes lutadoras. Juntos ela se tornaria um mestre dessa arte marcial, mas também seria isso que a separariam. Porque a Nicole se mostraria ser mais forte do que ela, a derrotando em um final de um torneio, trazendo desonra para a família Yoshida. E enquanto a Nicole deixaria o Karate por ter perdido a sua melhor amiga, a Yuki passaria a vida planejando uma vingança para derrotá-la em uma luta. Mas antes dela sair do Karate, aconteceu uma das coisas mais importantes da sua vida. Encontrou o homem da sua vida. Ela estava indo para um torneio junto com seus pais quando o seu carro acaba ficando sem motor. Então ela decidia ir correndo, evitando diversos obstáculos. Até que ela encontra o Ricardo preso em um tronco de árvore e decide ajudá-lo. A forma simples e ingênua dele acaba encantando ela. Ela acaba perdendo a hora do torneio e o Ricardo pergunta o porquê ela quer tanto tudo isso. E simplesmente ela não sabe responder e pergunta o que ela deveria fazer. E ele responde que ela deveria começar a viver a vida. E assim eles passam a tarde todas juntos. Começam uma amizade que se tornaria um grande amor. Porém um amor não aceito pelos seus pais. E eles continuam se vendo as escondidas até não aguentar mais. E seriam expulsos da casa dos seus pais. E assim eles começaram a viver juntos. É, falando na série eles começaram a viver juntos muito cedo. É um relacionamento que começou muito cedo. Eles estavam sozinhos e sem dinheiro. Mas mesmo assim eles estavam felizes. Até que eles recebem a notícia de que a Nicole estava grávida. Estão grávidas. E assim eles decidem se casar. E algo que feriu muito a Nicole foi que seus pais não compareceram. Mas depois iríamos descobrir que eles tinham se perdido no caminho. Então um tempo depois nasce o seu primeiro filho. O Zack. Que sim esse é o nome dele. Gumball. Gumball é apenas o apelido. O apelido eu sei. Que nem mesmo ele iria saber o seu próprio nome. E logo eles conseguem a hipoteca de uma casa velha no subúrbio de Elmore. A reformam e fazem dela o seu novo lar. E claro dão as boas-vindas da melhor forma a seu novo vizinho. O senhor Robson. Que desde então os odeia. E a situação financeira deles em geral sempre foi muito difícil. Primeiro que o Ricardo não trabalhava e nunca conseguiu. Até nem sei se ele terminou mesmo a formação. Seguiu a arranjar um emprego. Nenhum deles tinha uma formação. Então isso ficava ainda mais difícil. A Nicole basicamente sustentou sozinho aquela casa. Trabalhando na fábrica arco-íris. Pra conseguir fazer isso. Ela tinha que fazer muitas horas extras. E ganhava ainda assim uma mixaria. E pra piorar ainda a situação. Uma vez o Ricardo acabou simplesmente comprando uma estrela. Sim uma dessas que estão no céu. E essa dívida duraria por muitos anos. Piorando ainda mais a situação deles. Que tinham que comer das piores marcas. E tinham que economizar simplesmente com tudo. Como por exemplo seu mp3 era uma calculadora com os fones. Ai caramba. Gumball é outra história meu. Eu te vi. E eu sou muito grato a tudo que o Gumball trouxe pra mim. Uma experiência devida a um. Apesar de todo esse sufoco. O Gumball cresceu feliz. E com muita energia. Ele tinha um melhor amigo chamado Felpudo. Com quem se divertia muito. Mas um dia ele foi embora. Então pra suprir essa amizade. O Ricardo deu a ele um peixinho dourado. Um novo peixinho dourado. Só que o Gumball era muito irresponsável. E muito energético também. E esse peixe sempre acabava morrendo. Eles jogavam ele na privada. E compravam outro. Pra que ele não notasse. Então um dia em busca de um novo peixinho dourado. O Ricardo acaba parando na loja incrível. Só que esse peixe era um pouco diferente. Ele era bem mais carismático. E ele tinha uma contraindicação. Ele não poderia ser alimentado em excesso. Senão ele cresceria muito. E além disso o Gumball percebia que ele era bem diferente. Até o ponto de ele começar a falar. E quando eles iam tirar uma foto. Ele acaba falando. Assustando todo mundo. E ele acaba indo pro vaso por acidente. Só que ele não é um peixe qualquer. É um peixe diferente de todos. Ele voltaria até a casa dele sozinho. E no meio desse processo. Ele criaria pernas. Iria custar pra chegar até lá. Mas quando o Gumball vê ele e reconhece. Foi a maior alegria do mundo. Amor a primeira vista não. E o Gumball vendo que agora ele tem pés. E está todo descalço. Acabaria dando pra ele o seu sapato. Acho que é um alstar verde. E ele usaria por muito tempo. E assim o Darwin entra pra família Watterson. E ele com o Gumball seriam além de irmãos. Mas também melhores amigos. Eles começariam a frequentar a mesma escola no mesmo ano. E cresceriam juntos. E tudo estava até que muito bem. Até chegar o terceiro. Anais. Terceiro elemento da família. A doce e adorável Anais Watterson. Uma pequena coelha extremamente inteligente. E ao mesmo tempo um tanto quanto diabólica. Assustadora. E muito pequena. Ela chantageia. E cria situações. Pra ferrar com a vida dos seus irmãos. Então para dar uma lição a ela. Sério. Esse é o do vídeo que eu não vou conseguir reagir. Simplesmente porque eu já assisti de tudo no Gumball. Eu respiro Gumball. Só pra falar. Ela esprende ela em uma caixa. Mas ela acaba sendo levada até o lixão. Então depois de um resgate super heróico. Ela diz as suas primeiras palavras. E apesar das suas tendências masoquistas. Quando ela era uma recém nascida. Ela não carrega isso quando ela cresce. Na verdade ela teria que pagar. Por que ela já fez com seus irmãos. Ou melhor ela tem que ser a salvação. Ela é a salvação da família. Eles que a torturiam com as suas imbecilidades. Tipo ela era muito inteligente. Com apenas 4 anos. Ela já ultrapassou os dois na escola. E por ela ser muito prematura. Ela acabaria bem sozinha também. Sem ter nenhum amigo. Porque além de tudo. Ela também era desajeitada. O problema é que toda vez. Que a sua família fazia algo idiota. Ela batia com a mão na sua cara. E isso sim traria problemas reais. Para o seu cérebro mais para frente. Mas mesmo assim no final das contas. O que realmente importa. É que eles sempre foram uma família muito unida. E eu tenho que dar destaque aqui para a Nicole. Que simplesmente sacrificou a sua alegria. E carregou a família nas costas. Por todos esses anos. E graças a ela. Seus filhos cresceram felizes. Mesmo não tendo nenhuma condição financeira. Tendo um pai que é tão criança quanto eles. E a sua mãe que trabalhava o dia todo. Então obrigado Nicole. E aqui chegamos. Alegatou. O início da série. Os irmãos começam a frequentar a escola. Conhecem seus amigos. De todas as cores e formas. E claro. Também acabam se apaixonando. A namorada do Gumball. Para quem não sabe. O Gumball pela Penny. E o Darwin pela Carrie. E essas histórias amorosas. Principalmente a do Gumball com a Penny. Vai ser uma das linhas principais. Junto com a história do Vaco. Então vamos ficar transitando um pouco entre elas. Então um dia iria acontecer um eclipse solar. E o Gumball acha que aquilo vai ser o fim do mundo. Então ele quer fazer tudo que tem vontade antes disso. E uma dessas coisas foi se casar com a Penny. Ele usa uma rosquinha como anel. Mas ela recusa no final. E diz quem sabe daqui 20 anos. Até que um dia a Molly Collins. Chama eles para sua casa na árvore. E isso é muito importante. De lembrar que ela é rica. Quanto a Molly quanto essa casa na árvore. Mas o que elas estavam fazendo ali. Era fingindo que todas tinham namorado. Mas só que na verdade nenhuma tinha. A Massami queria beijar o Darwin. E a Penny com o Gumball também estava ali no clima. Só que no final dá tudo errado. E quem acabam se beijando. É o Darwin e o Gumball. O primeiro beijo. Mas de qualquer forma. Assim como o Naruto beijou o Sasuke. Faz a game. Ele estava sim afim do Gumball. Mas ele não tinha muita coragem para chegar nela. Até que chega um dia que vai ter uma festa. Que eles tem que ir com o par. E o Gumball não tem coragem de pedir para a Penny. E acaba indo com a Tina. E isso deixa a situação muito estranha. E bom no meio dessa festa também podemos ver a Molly. E o Robin sua forma original. Lembre-se bem deles. No final o Gumball acaba. Porque um é um vilão e outro vai ser sugado pelo vácuo. Os dois vão ser sugado pelo vácuo. E o Robin sua forma original. Lembre-se bem deles. No final o Gumball acaba conseguindo fazer as pazes com a Penny. E promete para ela que na próxima festa. Ele vai ter coragem e convidá-la. E até que um bom tempo depois disso. O Gumball e o Darwin acabam se encontrando com o Rob. Porém eles não se lembram nem um pouco dele. Não lembram sequer do seu nome. E isso deixa ele bem triste. Porque ele achava que ele era amigo deles. E a solução do Darwin foi chutar ele simplesmente dentro de um bueiro. Para que ele parasse de ficar irritando. E desde então a gente não teve mais notícias dele. E bom o relacionamento entre o Gumball e a Penny foi progredindo. E talvez deva ser uma maldição dos Wotersons. Mas é claro que o pai da Penny não iria gostar dele. Mas vamos lá. A gente sabe que ele não iria desistir. Claro ele ia fazer de tudo para convencer e ter aprovação do sogrão. É sempre assim. Ele entra em um duelo pelo amor dela. E quase atropelado pelo seu pai. E cada vez mais ela gostava mais dele. Até que um dia aparece o Leslie. Um garoto em formato de flor que ficava o dia inteiro com a Penny. E isso fez o Gumball morrer de ciúmes. E manifestar uma espécie de ciúme touro. Ou algo assim de gênero. De demônio que tinha dentro dele. Ele quase mata todo mundo. Mas no final ele descobre que o Leslie é na verdade o primo da Penny. E mesmo que ele não fosse o primo dela. Ele não se interessa por mulheres. E tudo volta ao normal. Até que um dia o Gumball acaba sonhando que o Darwin estava beijando a Penny. E mesmo sendo um sonho ele fica pegando no pé do Darwin que não fez nada. E mesmo assim o Darwin tem que se desculpar. Ele tem sérios problemas de ciúmes. E ele vai ter que tratar para conseguir ter uma relação mais saudável com ela. E até mesmo provar para o pai dela que ele merece ela. Mas enfim. Outro assunto muito importante. É a gente entender como funciona o universo de Gumball. A partir do momento os criadores decidiram quebrar a quadra. Ah, aqui sim. Quando eles eliminaram a parede. E deixar explícito várias vezes de que aquilo é um desenho. E que até os personagens tem consciência disso algumas vezes. Ele é um universo limitado a toda a criatividade dos seus criadores. O centro desse universo é o próprio Gumball. Afinal é o incrível mundo de Gumball. Tudo que foge dessa linha criativa ou do script pode afetar diretamente aquele universo. Ou até mesmo se algo é considerado inútil. Ele é banido para um lugar chamado o vazio. Só que os personagens tem acesso a essa parte do universo. Afinal eles são muito... Olha aqui. Tá aqui o cara. Aqui o cara. Olha aqui. Conscientes de que eles são um desenho. E assim eles conseguem superar a Matrix. E eu acho que isso é a coisa mais genial de Gumball. O primeiro exemplo que temos desse comportamento do universo. É quando o Ricardo deixa de seguir o seu script. Que é ser a pessoa mais preguiçosa de todo o universo. E começa o primeiro emprego dele. Só que ele acaba conseguindo um emprego como entregador de pizza. E pelo fato de que ele consegue roubar alguns pedaços de pizzas durante a entrega. Ele fica muito motivado com esse emprego e faz ele com extrema excelência. E isso confunde completamente o universo que não consegue entender o porquê existe um Ricardo que trabalha. E isso começa a mexer com toda a realidade. Desregulando tudo. Correndo risco até mesmo de acabar com todos eles. E isso só não acontece porque ele acaba sendo despedido e tudo voltou normal. Outra quebra da realidade acontece quando o Gumball, o Darwin e o Sr. Steve Pequeno. Acabou investigando e descobrindo o desaparecimento da Molly. Que foi eliminado pelo universo. Pois bem, aquela casa na árvore onde o Darwin e o Gumball deram seu primeiro beijo. Havia simplesmente desaparecido. Junto com a Molly e todas as linhas. Isso porque na visão dos criadores de conteúdo do Gumball não faria mais sentido. Lembranças que alguém um dia teve dela. E por isso ninguém nunca sentiu sua falta. E investigando essa dobra no espaço, eles acabam encontrando o vácuo. E eles entendem que aquilo é um lugar onde tudo o que nunca deveria ter existido acaba sendo banido e esquecido ali. E entre essas coisas estava a vã do Sr. Pequeno que ainda lembra dela porque usa aquele chapéuzinho de papel alumínio que protege a sua mente. Eles salvam a Molly com ela, mas não percebem que o Rob... Aqui, aqui. O Rob também estava ali. Então ele mesmo tenta se salvar grudando na vã. E nessa viagem entre as realidades, ele acaba perdendo a sua forma original. Ficando todo deformado, sem texturas e cheio de glitz. E agora de volta ao mundo, ele se encontra com o Gumball e o Darwin. E lamenta com eles a falta de utilidade que ele tem pra... E lhe dá uma utilidade que é ser o vilão. Então eles tentam ajudar ele a encontrar alguma coisa que ele possa servir. Só que nada dá certo e ele fica muito frustrado. Então olhando pra sua situação, ele coloca na cabeça que ele poderia ser um grande vilão. E assim ele se declara como o arqui inimigo do Gumball. Que não leva aquilo a sério de primeira, mas ele deveria. E as coisas ficam ainda mais estranhas quando a gente descobre que a mãe do João Banana pinta alguns quadros. Aham, tem caráter tipo, ela consegue prever o futuro. Que na verdade são premonições, coisas que ainda vão acontecer. Mas bem, isso é mais pro futuro. Vamos voltar a falar da Penny com o Gumball. Um dia uma apresentação de teatro, o Gumball sem querer acaba rachando com a casca de amendoim da Penny. E isso faz com que seu pai queira tirá-la da escola de uma vez por todas. Então o Gumball encoraja ela a se revelar quem ela realmente é. E mostrar pro mundo quem ela é. E ela acaba fazendo isso no sentido literal. Mostrando a sua verdadeira forma. Só que o Gumball fica chocado e não tem... E sim, não é que ele não tem palavra pra falar. Ele realmente... Ele queria falar algo lindo, mas ela não deu tempo. Às vezes as pessoas se precipitam tanto... Bom, ele ficou sem reação no exato momento. Mas ele queria falar algo lindo, mas... Não tem nenhuma reação. Isso entristece ela. E aí que a gente descobre que ela muda de forma de acordo com os seus sentimentos. Assim ela se transforma em diversas criaturas. Até o Gumball finalmente conseguir declarar pra ela tudo que ele sente. E que achava ela linda. Eles se beijam e ela volta à sua forma original. E assim eles oficialmente se tornam um casal. Eles estão namorando. E bom, é claro que o Darwin... Olha que clássico de K-pop. O Darwin não ia gostar nada disso. Ele tava morrendo de ciúme porque agora o Gumball só ficava o tempo todo com ela. Só que no final das contas ela é super gente boa. E o Darwin ia perceber isso. E eles acabam fazendo as pazes quando ela faz uma semana... Ah, o casamento pros dois. Outra pessoa que seria difícil de aceitar essa relação... Era o sogrão. E olha, o Gumball tentaria bastante, viu? Mas... Ele é o Gumball. Ele sempre acaba fazendo alguma burrada. E a partir daí diversos eventos começam a acontecer com o universo. Primeiro o Ricardo leva a família a falência mais uma vez. Ele converte todas as economias em ouro maciço. E depois deita no rio. Ele acredita que enviar esse ouro pra outro país... Seria simplesmente pegar a maleta com ele e jogar no mar. Que gênio. Eles ficam tão quebrados, mas tão quebrados... Que basicamente a produção não tem mais dinheiro pra produzir o desenho. E assim eles começam a se converter... Tudo porque o Gumball não queria se vender... Se vender, né? Não queria fazer publicidade. Ele falou... Não! Não vamos ter um episódio fantasma. Ele forma mais simples e mais simples da sua criação. Chegando até mesmo a virar um storyboard. Então pra salvar a sua economia eles acabam assinando o contrato pra fazer um comercial de hambúrgueres. E seguindo essa lógica o universo passa por diversas mudanças absurdas. Tipo quando eles são forçados a virar uma família normal pelo povo de Elmore. E eles literalmente acabam se transformando em personagens padrões mais realistas. Ou quando o Alan, que é o personagem mais otimista... Mais otimista fica desmotivado. Depois ele pergunta no Gamuna, somos amigos... Todo o desenho acaba ficando triste. O mundo inteiro ganha um filtro em preto e branco super melancólico. Tem até um episódio que é uma espécie de homenagem a Death Note. Que a Sarah acaba encontrando um livro da Cartoon Network. Que tudo que ela escreve ali acaba acontecendo no mundo real. E no meio de tudo isso estava o Hobb. Que cada vez mais estava criando planos pra conseguir arruinar a vida do Gumball. E aos poucos ele estava percebendo sobre toda essa instabilidade do universo. Os seus planos iniciais não são nem um pouco bons ou tão malvados assim. Então o próprio Gumball meio que tenta ajudar ele a ser um vilão melhor. E isso deixa ele ainda mais bravo. Porque ele falhava e o Gamuna... Isso sim causa muitos problemas. Isso vai muito mais longe do que ele esperava. E ele acaba sendo pego e preso pelo policial Rosquinha. Mas ele acaba saindo de lá. E ele precisava... Ah sim, depois vai na loja altamente e compra o controlo que controla tudo. ...de algo grandioso pra sua vingança. E claro que ele iria achar alguma coisa na loja incrível. Ele compra o controle que consegue manipular todo o universo. Indo pra frente, pra trás, pausando. E até mesmo capaz de deletar um personagem. É basicamente o filme Click, lembram? Sempre que você usa um negócio desse, vai dar ruim. O Hobb então consegue fazer da vida do Gumball um verdadeiro inferno. Ele faz eles se envolverem em um acidente de carro. A Nicole e o Ricardo pedem o divórcio. O Gumball beija a outra garota na frente da Penny. E depois acaba empurrando ela a andar abaixo. Então o Hobb finalmente revela que é ele fazendo tudo aquilo. Abre um portal para o Vaco. E começa a lutar. O seu plano é prender o Gumball lá dentro. Só que o Gumball consegue sair de lá. Lutar pelo controle. E inverter a situação jogando o Hobb lá dentro. Mas ele acaba se arrependendo disso. Porque ele percebe que se não fosse por ele mesmo. O Hobb não seria quem ele é agora. Então pensando nisso ele decide resgatá-lo. E nessa hora o Hobb tem a sua chance de se vingar. E apagar o Gumball de uma vez por todas do desenho. Mas não faz. Mas ele percebe que o Gumball na verdade é uma pessoa legal também. E eles na verdade poderiam ser amigos. Só que para desfazer toda a besteira que ele tinha feito. Ele acaba apertando o botão de resetar tudo. Até o momento em que ele tinha acabado de comprar aquele controle. Assim destruindo ele junto com a chance que ele teve. De fazer as pazes com o Gumball. Porque como ele voltou tudo. Só ele apenas ele sabe daquilo que aconteceu. E não o Gumball. E então voltam a ser inimigo para o Gumball. Mas não para ele. Isso nunca aconteceu. Então o Gumball não tinha criado aquela empatia por ele. Verdade. E para compensar tudo isso. Mesmo o Gumball não sabendo. Ele decide não ser mais o seu arquinimigo. Agora ele seria o arquinimigo do João Banana. Mas o Gumball não iria aceitar isso. Porque ele é um invejoso até mesmo com os seus inimigos. Ele não aceita que ele odeie outra pessoa. Então ele irrita tanto o Rob que faz ele lembrar do que ele odiava tanto ele. E assim ele volta a ser o arquinimigo do Gumball novamente. Ele tenta novamente arruinar a sua vida. Mas nada dá certo. E aí que começa a cair a ficha dele. Ele percebe que o espaço e o tempo podem ser modificados meramente com as ações dos personagens. Que tudo aquilo era um grande entretenimento. E que o foco principal era o próprio Gumball. E ele queria mudar isso. Então ele sequestra a própria internet. E tenta convencer o público de que o Gumball não é legal. E ele quer fazer outro entretenimento com outro assunto. Porém ele acaba não tendo êxito nenhum nisso. E aí que ele acaba conhecendo os poderes incríveis da Banana Bárbara. Que ela poderia prever o futuro. Então ele acaba sequestrando ela. Levando ela para um galpão. E obrigando ela a pintar o futuro para ele. Só que no meio de tudo isso ele descobre que ainda mais. Por meio das suas pinturas que previam o futuro. Ela também era capaz de modificá-lo. E assim mais uma vez ele poderia reescrever a história daquele desenho. Começando por apagar o Gumball. Só que isso também não deu certo. E quem acaba sendo apagado é o próprio Rob. Só que o Gumball e o Darwin acabam ficando com pena dele. E pede para que a Bárbara repinte ele. Só que com alguma coisa engraçada. Então ela acaba pintando o Rabinho de Porco. Porém essa cena que ela acaba pintando. É o próprio Rob caindo no vácuo. E durante todo o episódio ela repete isso inúmeras vezes. Falando da inexistência do futuro. Que tudo aquilo iria acabar. Representando isso sempre com aquela estática. Que o desenho iria ficar fora do ar. Que ele iria acabar. E ela reforça isso no final. Quando o Gumball fala que ele se vem no futuro. Então ela diz. Mas não existe futuro. E termina. E assim finalmente chegamos ao episódio final. A inquisição. Nele o novo diretor da escola. Que é um velho rabugento. Em live action. Chega falando que vai corrigir os seus comportamentos. E por meio de uma máquina. Começa a converter todos os personagens. E uma versão mais realista. Até o ponto de que eles cheguem a ser realmente live actions. Porém o Gumball consegue encontrar uma maneira de transformar eles de volta. E assim eles conseguem derrotar esse diretor. Mas logo descobrem que ele na verdade era o próprio Rob. Então ele começa a tentar explicar que ele tinha uma razão maior. Que ele estava fazendo isso para o bem de todo mundo. Mas é claro que ninguém ouviu. A Tina simplesmente bateu nele e ele ficou ali desmaiado. Acontece que ele percebeu que o desenho estava realmente chegando ao seu fim. E talvez acreditou que a melhor forma de conseguir evitar isso. Seria atualizar o desenho por uma espécie de série live action. Que talvez dessa forma eles teriam mais chances de sobreviver. Mas só que como ninguém escuta ele. O fim do mundo finalmente chega. Abre-se um buraco no chão para o vácuo. Bem onde ele está. E ele é o primeiro a cair ali dentro. Fazendo com que aquele quadro da banana bárbara. Acabe se concretizando. E este foi o final da série. Bom, pelo menos por enquanto. Afinal ficou explícito de que o criador não queria parar a história por ali. Ele queria dar uma continuação. Mas tudo dependia da Cartoon Network. E agora ele finalmente vai conseguir fazer isso. Não só apenas com um novo filme. Mas também com uma nova série. Eu fiz um vídeo lá no meu canal principal explicando tudo isso. Mas basicamente a primeira confirmação do que vai acontecer. Já estava pintada pela própria banana bárbara. Que mostra toda a família Watterson correndo do seu mundo desintegrando. E para entrar no outro provavelmente. E tudo está virando o vácuo. E isso provavelmente são instantes depois do próprio Rob ter caído no vácuo. E seguindo a sinopse. O filme vai ser basicamente a história do apocalipse desse mundo. E como eles vão conseguir reverter isso. Dando uma espécie de reset no mundo inteiro de Gumball. E isso vai servir de base para o início da nova série. O que eu achei simplesmente genial. Fantástica. E eu não vejo a hora de assistir isso. Então quem sabe daqui uns anos eu não volto com a história completa de Gumball. Considerando todos os acontecimentos que irão ter nessa série nova. Eu espero que você esteja aqui junto comigo também. E que você tenha gostado desse vídeo. Espero eu também. Se gostou por favor deixe o seu like aqui. Que isso ajuda muito o canal com o algoritmo do YouTube. Também se inscreva no canal. Compartilhe. E comente o que você acha que vai ser essa próxima série. Com isso dito. Fantástico. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Aquele grande. Beijo no seu coração de melão. Obrigado. Tchau. Meu Deus. Foi um. É. Acho que esse é o vídeo que eu nem consegui. Nem sequer reagir. Muito obrigado pelo excelente vídeo. Acho que. Já. Só tenho isso a dizer. Obrigado Cartoon Network. Estamos à espera.